Bom dia! Eu sou a professora Edileuza e hoje nós vamos trabalhar o dia da bandeira. A atividade de hoje é muito simples. Nós vamos utilizar folha de sulfite e algumas formas geométricas para representar a bandeira. Então nós vamos utilizar o retângulo, o losango e o círculo para fazer a nossa bandeira tão linda e tão maravilhosa. Então aqui eu peguei metade da folha do sulfite e fiz o retângulo. Eu pintei a minha mãozinha com tinta guache e um pincel. Colei minha mãozinha aqui e ficou desta forma. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o losango e vamos colar sobre a minha mão. Olha só como que é essa atividade bem fácil e bem divertida para vocês fazerem aí na casa de vocês. Então olha, a Prô está colando aqui com a colinha. Eu vou colar bem próximo a palma da minha mão, né? Para ficar bem bacana aqui esse losango. Olha isso! E agora o que é que a Prô vai fazer? Vai colar o círculo. Aham! Olha só! Vou colar agora o círculo e já vai ficar representando a nossa bandeira. Tcharam! Olha aí, gente! Olha que linda ficou! Então o que é que vocês vão fazer? Metade de uma folha do sulfite, pintar a mãozinha, colar, depois vocês vão esperar secar, colar a parte do losango, o círculo e já vai virar a bandeira! E aí o que é que nós vamos fazer? pegar o palito de churrasco, vamos passar cola e vai ficar bem legal para vocês brincarem. Olha só! Agora eu vou colar aqui nessa pontinha, gente, olha. Olha que bacana! Tcharam! Vocês vão pegar um palito de churrasco ou um palito de picolé. Aham! Aí vocês vão fazer a colagem e vai ficar bem assim, olha. Eu vou mostrar para vocês que bacana! Olha isso! Ah! Que lindo, Prô! Vocês viram? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês uma outra opção também, né? Para vocês fazerem a bandeira aí e estarem colando na casa de vocês. Para essa outra atividade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um retângulo na cor verde para representar a parte verde da bandeira. Nós vamos utilizar a cor amarela para representar a parte do ouro da nossa riqueza aqui do nosso Brasil, do nosso país. Vocês sabiam que cada cor representa algo interessante para nós? Por exemplo, o verde, ele representa as matas ou a mata atlântica ou as florestas, entre outros. Então, lembre-se disso. O amarelo representa, que é o losango, ele representa a nossa riqueza, o ouro do nosso país. O azul representa o céu, azul. E o branco representa a paz. Então, a bandeira temos quatro cores, o verde, o amarelo, o azul e o branco. O verde representa os matos ou as matas que nós temos aí na mata atlântica, a floresta, entre outros. O amarelo representa a riqueza ou ouro. O azul representa o céu. E o branco representa a paz. Agora, o que nós vamos fazer nessa segunda opção? Nós iremos colar o losango sobre o retângulo, bem assim, viradinho para cá, para fazer o formato da nossa bandeira. Bandeira, olha que bacana, gente! Então, é muito importante a gente também saber essas curiosidades da nossa bandeira, né? Porque tem coisas que a gente não lembra de tudo ou não sabe. Mas aí, quando a gente vai à escola ou na escola, a professora, ela explica muita coisa para a gente. A gente vai, olha aqui, a parte do círculo agora, que são três formas geométricas. Nós vamos colocar bem aqui no centro e já está formada a nossa bandeira, gente! Olha isso! E o branco eu vou colocar aqui no meio, tá bom? Então, olha, já ficou pronta. Depois é só escrever ordem e progresso. Então, olha como ficou a nossa bandeira. Tcharam! Olha isso! Então, eu coloquei o verde, que é o retângulo, o losango, que é o amarelo, o círculo e coloquei essa partezinha branca aqui, tá bom? E eu espero que vocês gostem ou que vocês tenham gostado. Vocês façam aí na casa de vocês e vamos se divertir e olhar as cores da bandeira. Até uma próxima com mais novidade. Faça uma dessas duas dicas e eu espero que vocês se divirtam. Até mais! Tchau!